Saudações Netpebáticas e então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube estamos aqui para mais uma utilização da loja do Fortnite portanto vamos ver o que é que Epic Games nos vai reservar então para esta noite para o dia 28 de Janeiro de 2020 e temos aqui coisas ok para lá então fui então temos o presságio está de volta então o presságio já não há muito tempo que ele tinha estar aqui não é está de volta já está de volta então o presságio em volta em mistério parte de conjunto Supervisora 2000 V-Bucks é uma seguinte que vocês conhecem Machado do oráculo ok visões da vitória 1.200 V-Bucks é uma da careta este é o som que teria de baixo e para aqui depois temos as garras ok afiço as garras para alcançar o corpo o corpo o topo perdão a parte de conjunto clã do Falcão temporada não 800 V-Bucks e temos a Kuno temos a cama dupla depois temos o Kenji e temos a Katana e Kunai que é esta então a mochila que tem a Katana e a Kunai 1500 V-Bucks depois temos este ataque rápido que é afiada na sombra portanto é mais uma picareta para este conjunto e temos o Balcão o Balcão que apanha ali a é na ali da 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 espada não é é uma do Glide no lendário há poucos Glide no lendário contato com o Tubarão e aqueles dos Pex e o Dargão e assim há poucos há poucos acho que não chega a uma resenda do Glide no lendário mas fazendo-a o Kiko este Falcão é muito cheio e depois a lâminas nevadas porta fria portanto e este Glide no caso é fixe e esta parte de conjunto clã do nevado depois temos então o pé de neve é essa seguinte aqui porque está muito fixe é esta mochila o nevado e depois temos também a versão feminina que é esta assim esta pequenininha tudo fixe frio cortante aqui antes temos também a picareta temos aqui os clãs de ninjas basicamente depois o Mr.Mullet está de volta totalmente totalmente radical parte do conjunto de esquadrão Lycra temporada 5 esta é uma das skins que o Peixoto usa no lobby daquela animação daquele Taser daquela animação durante o torneio e temos aqui o rádio que é parte então então aqui parte do conjunto este quadrão o líder do Lama Salles está de volta também o pé do cabelo não tem há muitas skins que não tem este tipo de cabelo vir de chasse ok está nice ok uma música diferente para o Lop de sem inglês e se comprava estamos desvando aí A BORI A ZIPER 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 A REPUDAR A SAFOR MOVA Este 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 podia ser Móvel As skins Do gelo que estão cá porque ainda não as tem Mas do conjunto do ano lunar Do novo ano lunar da China Portanto do ano do rato Desapareceram Eu não comprei o Shifu Queria muito o Shifu mas não comprei Ontem hesitei e hoje Já não fui a tempo Estava a pensar que ele ficava aqui Naquelas ofertas dele mas pode vir ainda Durante esta semana Mas pronto Pessoal esta é então a loja para o dia 28 de janeiro de 2020 Não esqueçam de usar o meu código NETWEB E assim te estás a ajudar e te estás a ajudar o canal Digam aí nos comentários o que acharam nesta loja Se gostaram o que é que não gostaram Se estavam a pensar que vinha uma coisa diferente E esta foi então a loja do Fortnite Para o dia 2 Eu sou o NETRASPECT Tenham uma semana de valente trabalho E razem NETWEB KISS OFF Música 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 Música